O Tuiú simboliza o espaço pantaneiro, querido no mundo inteiro presente da natureza, seu passo lento e ordeiro de firmeza fascinante, extasiando o visitante e distribuindo beleza. Lindo símbolo pantaneiro, ave linda e tão querida, tendo sua própria vida ameaçada de extinção, és enfeite do cenário que a natureza criou, o pincel que te pintou foi a mão da criação. No passo do Tuiú vejo a natureza andando, outras aves te imitando no cenário majestoso, meu pantanal brasileiro, do Tuiúú tão querido, deve ser o mais protegido do caçador ganancioso. O homem que te condena, do belo é adversário, o esporte sanguinário não merece piedade, não vendo no Tuiúú o símbolo do pantanal, lindo enfeite nacional que nos dá felicidade. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal